Tá com sede, meu bebezão? Tá? Bebe água, vai! Já foi o litro. Pra onde tá indo essa água, Jett? O que é isso? Olha o tamanho da barriga. O que é isso? Um minuto bebendo água? Caraca, a panela tá baixinha, filho. Caraca! Pra onde foi isso, neguinho? Deixa eu ver pra onde foi essa água aí. Que isso? Deita aí, papai, ver pra onde a água foi. Deita aí, papai, ver pra onde que essa água toda foi, moleque. Olha só o bocão dele, olha o bocão dele. Um litro de água quase, deita aí, deita. Deita aí, papai, ver pra onde foi essa água, moleque. É muita água pra sustentar esse leãozinho aqui, mano. Tá cheiozinho. Tchau, tchau.